Os serviços prestados pela SASC contou com a ajuda de voluntários e órgãos do governo federal e estadual. Foram desde a ferição de pressão arterial até a emissão de documentos. Além da carreta equipada, muitas salas foram usadas em um colégio municipal para acomodar os cidadãos que estavam em busca dos serviços disponíveis. Quem veio até o local encontrou alguns serviços que não são realizados de graça todos os dias. A ação Cidadania Ativa reuniu gente de todos os bairros e de muitas idades. Um salão de beleza foi montado ao ar livre e realizou lavagem e hidratação de cabelos. As pessoas fizeram fila para usufruir do serviço. A gente começa primeiro com a lavagem, aí depois vai a parte da hidratação. Todo mundo sai feliz? É, todo mundo sai feliz. É mais bonito, o cabelo fica mais limpo também, cheiroso, bem hidratado. Para quem passa muito tempo sem lavar o cabelo, né? Isso é ótimo, maravilha. Além dos cuidados com os cabelos, maquiagem e corte, os participantes ainda puderam realizar consultas com nutricionistas, aprenderam a usar técnicas de salva-vidas e ainda ter em mãos o tão sonhado documento de identificação. Dona Maria tem 55 anos e nunca havia tirado a carteira de identidade. Ela gostou da oportunidade de ter o documento pela primeira vez. Como é que a senhora fazia quando precisava? Eu levava a carteira de trabalho. A carteira de trabalho? E o CPF. O que a senhora está achando dessa iniciativa de tirar a carteira? Está achando muito bom, muito ótimo. É bom demais. Seu Antônio é outro que tem 62 anos e nunca havia tirado o documento. Segundo ele, a aposentadoria está mais perto com a identidade. Nunca tirei. Como é que fazia quando precisava da identidade? Precisava que eu levasse outro documento que pedia, servia com o CPF, O resíduo, se eu levar, eu vou retirar os documentos. E agora vai melhorar? Já vai melhorar com a identidade, porque eu tenho que agarrar para me aposentar e tenho que usar o documento. Este rapaz tem 22 anos de idade e aproveitou o cidadania ativa para conseguir todos os documentos. Segundo ele, agora vai poder arrumar um emprego. Só queria dar emprego com documento. Agora, como eu já tirei, vai ficar mais fácil, se Deus quiser. Segundo o secretário de Assistência Social, Francisco Guedes, o projeto pretende minimizar os problemas sociais existentes no Estado e que o projeto Cidadania Ativa vai continuar a visitar os municípios do Piauí. Não basta mais dizer que lá no prédio, lá na cidade, tem o serviço público. É importante agora que tenha busca ativa. No eixo do Brasil Sem Miséria, a gente levar a disponibilizar a política pública diretamente à população, ao cidadão e à cidadã. Por isso que a gente chama de Cidadania Ativa. Um dos eixos do Brasil Sem Miséria é esse, a gente ir ao encontro da população em situação de extrema pobreza e prioritariamente atendemos isso. Desde um simples lavar de cabelo, a pessoas, as jovens, que nunca foram ao Salão de Beleza, até a extração de documento, a vacinação. É disponibilizar o serviço público direto da população.